Ô 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 Ai, ai, fica de quatro, ai, ai, e as novinha vai Fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, ai Ela pensou que minha piroca fosse vidro de lolã Ela sugou, ficou na onda e chupou tudo sem quedar É moleque, esse é o pique, putaria, paga a esposa Suga, 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 quer piro que você gosta Suga, 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 quer piro que você gosta Ela joga pra lá e pra cá, fai sá, fai sá, fai sá, fai sá, fai sá Olha o puro Joga pra lá e pra cá, fai sá, fai sá, fai sá Cai o que? Vai! Vai, vai, vai Vai, vai, vai E as novinha vai Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro E as novinha vai Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Ela pensou que minha piroca fosse vidro de lona Ela sugou, ficou na onda, e chupou do teu sem perdão Pego leque, esse é o pique, putaria com asposa Suga, suga, suga Que é piro que você gosta Suga, suga, suga Que é piro que você gosta Suga, suga, suga Que é piro que você gosta Ela joga pra lá e pra cá Vai, 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 vai Olho puro Ela vai, 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 vai Olho puro Coca pra lá e pra cá Coca pra lá e pra cá Coca a obra